E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Forza Horizon 3 Pico do Super Compressor Hot Wheels Eu vou com a Nissan Silvia Spec R de São Horizon Vamos lá, partiu, vambora E a música é rufando Sétimo lugar, vambora Tempo, cara, que eu não jogo a pista Hot Wheels, cara, um tempão, mano São três voltas, mano, três voltas Três voltas Com esse carro que é uma edição do Forza Horizon Nissan Silvia Spec R Péssimo lugar, e a galera tá batendo em mim, mano Ô, 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 dá licença aí, pô, dá licença, dá licença, deixa eu passar, mano Vamos dizer que é maneira de fundo Novo lugar, nono lugar Vambora, vambora aqui, dá pra chegar em primeiro, produção? Dá? Dá pra chegar, dá pra chegar Ah, mano, sai da frente, cara Os caras são muito lerdo, ficam me atrapalhando, mano Ah, isso, vai pra lá, vai pra lá que eu vou pra cá, mano Freedom Ah, mano, tá de caô, tá de caô, tá de caô, mano Tá de caô, mano Dá pra recuperar, dá pra recuperar Essa é a primeira volta ainda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vambora, vambora Poxa O ruim é que escorrega muito essa pista, mano Aê, quinto lugar, mano Quinto, quinto lugar Tá bom, tá bom, tá bom Tô indo bem Segunda volta agora, mano Segunda volta Bora voar agora Olha só, mano, que irado Olha o pouso agora Yeah, yes Agora eu vou recuperar De boa, mano, de boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá chegando agora Se inscreva no meu canal Deixe o like Deixe o comentário Compartilha com seus amigos Vambora Sem explodir, mano Eu acho que não vai dar, mano Eu acho que não vai dar, velho Não vai dar Tá muito difícil Tá muito difícil, cara Aí, aí Ai, 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 ai Tá muito difícil Mas não é impossível Vamos lá Ó Caraca, velho Caraca, mano Sétimo lugar, mano Agora eu falei de brincadeira, mano Agora eu vou jogar na moral Agora na moral Na moral Vambora, vambora Vambora Sai da minha frente Sai da minha frente agora Agora eu tô Veloz e furioso Não, veloz e furioso Quarto lugar, mano Agora vamos tranquilão Vamos tranquilão aqui, cara Agora sim Terceiro lugar, mano Terceiro Pra quem achou que eu ia perder Se deu mal Quem achou que eu não ia me dar bem aqui Agora se deu mal Segundo lugar Bora Bora pegar o primeirão Primeiro 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 lugar, mano Primeiro Ah, peraí, mano Peraí, cara Peraí, velho Não 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 Aí Segundão Segundão Segundão, velho Segundão Já peguei a manha Já peguei a manha, cara Aqui o lance é você pegar a manha Ai, 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 não, cara, não, mano Aí Peguei a posição de novo Segundo lugar Bora, vambora, vambora no sapatinho aqui, sapatinho, freia, 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 freia Derrapa não Derrapa não Curidão Curidão Olha o cookpite Vamos no cookpite Pra gente dar uma olhada O cookpite O carro samba demais Ai Ai Aê Segundo Já, mano Poxa, da musiquinha A musiquinha é muito legal A musiquinha é muito legal Galera Quem assistiu, muito obrigado Já deixou o like, hein Já deixou o like Deixa o like, deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreva Quem não é inscrito O que que eu vou ganhar aqui? O que que eu vou ganhar, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 10 mil reais Valeu, galera Tamo junto Vou ficando por aqui Um abraço Fui Tchau 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 Tchau